Eu não sou vidente, mas eu já previa tudo Você sofrendo, carente, ligando E eu no meio do mundo É pra saber você desesperada atrás de mim Bem que eu te avisei, você não quis ouvir Te ver nos meus pés feito um cachorrinho Com o rabo entre as pernas chorando por mim Agora é assim, tá com saudade de mim Passa amanhã, passa amanhã Passa amanhã, tá com saudade de mim Passa amanhã, se quiser me ver vai no meio Estraga, tá com saudade de mim Passa amanhã, passa amanhã Passa amanhã, tá com saudade de mim Passa amanhã, se quiser me ver vai no meu Instagram Se quiser me ver vai no meu Instagram Eu não sou vidente, mas eu já previa tudo Você sofrendo, carente, ligando E eu no meio do mundo É pra saber você desesperada atrás de mim Bem que eu te avisei, você não quis ouvir Te ver nos meus pés feito um cachorrinho Com o rabo entre as pernas chorando por mim Agora é assim, tá com saudade de mim Passa amanhã, passa amanhã Passa amanhã, tá com saudade de mim Passa amanhã, se quiser me ver vai no meu Instagram Passa amanhã, tá com saudade de mim Passa amanhã, tá com saudade de mim Passa amanhã, tá com saudade de mim Passa amanhã, se quiser me ver vai no meu Instagram Se quiser me ver vai no meu Instagram Chefe é chefe, né pai? Com o metrô com as amiguinhas, safadão, é bom demais Com o metrô com as amiguinhas, safadão, é bom demais É bom, é bom, é bom demais Depois que pega a primeira novinha, vem toda pra Elas gritam, ai tui Elas gritam, ai tui Quando me vê na rua, as novinha, vem toda pra Elas gritam, ai tui Elas gritam, ai tui Depois que me vê na rua, chefe é chefe, vai E com o metrô com as amiguinhas, safadão, é bom demais Chefe é chefe, né pai? E depois que pega a primeira novinha, vem toda pra E com o metrô com as amiguinhas, safadão, é bom demais Chefe é chefe, né pai? Depois que pega a primeira novinha, vem toda pra Se comentou com as amiguinhas, alô meu amigo Tenda Comentou com as amiguinhas, safadão, é bom demais É bom demais, é bom demais Depois que pega a primeira na minha amiguda Elas gritam, elas gritam, ui pai Quando me vê na rua na minha amiguda Elas gritam, ui pai Novinha me vê na rua na minha amiguda E comentou com as amiguinhas, cadê a Mauri, cadê a Mauri? Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega a primeira na minha amiguda Tem que ser desse E comentou com as amiguinhas, safadão, é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega a primeira na minha amiguda Tem que ser desse Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Quem gostou da gritinha pra nós? Haha, chefe é chefe Vai! Cês gostam disso aqui, né? Ah, é esse tom de voz do rique Misturar de medo e desejo De me ligar Eu pensei que estava só alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor Tanto guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa E só dá pra saber Se acontece Quem sabe solta a voz Canta comigo Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bom O nome dele é Antônio Mais conhecido como Varão Estou de voz Eu reconheço Misturar de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu sei que estava só alimentando Uma loucura Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado E tanto amor Guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa E só dá pra saber Se acontece Canta aí gente Canta aí Dois relaxos E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes Oh Luana É o fim É Tô lindo aqui Esse é o melhor repertório do Brasil Seja Jonas Esticado Nome de Barreira Produções Chegou de Produções Eu tô nas minhas alagoas Lá é Lá é Lá é Lá é Perdigão Lá é Perdigão Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro O teu sorriso E o teu beijo E as lembranças com a gente Fazendo amor Eu vou pedir pro Aumentar o som Bota o CD do Zez Pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente a paz igual Bota aquela pressão Que o Vaguinho gostou Vai Eu vou pedir pro Gaçor O quê? Aumentar o som Bota o CD do Zez Pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente a paz igual Naquele mesmo bar É avião Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro O teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente Fazendo amor Levante o copo E canta E canta Vai pedir aqui Vai pedir aqui Eu vou Vai Aumentar o som Bota o CD do Zez Pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente a paz igual Pra gente a paz igual Pra gente a paz igual Eu vou pedir pro cação Pra aumentar o som Bota o seu dedo Bota o seu dedo Bota o seu dedo Aqui estou No mesmo lugar de sempre Quem gostou faz barulho aí As vezes acho que devia te dizer Mais vezes Que te amo e que te quero Mais que qualquer coisa Por essa noite Vem morar aqui Aqui Vem Tem gente que chega E muda os planos da gente Que faz a nossa vida Caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Sexta-feira do portal tem safadão Bloco mais safadão E é louco E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Nosso santo bateu Nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar E você me deixou assim Na solidão e sem saber pra onde ir Eu reconheço que também tenho defeitos Mas você brincou comigo E agora se arrependeu E se deu conta que o nosso amor morreu Tá implorando pra voltar Mas o seu coração pra mim tá de castigo Como diz aquele ditado Menor sozinho do que mal acompanhado Eu tô bem melhor assim Sem você Sem você Sem você Beijando e bebendo todas Eu já bebi tanto que até perdi as contas Hoje eu só paro quando eu Ficar solteiro é bom demais Ficar solteiro é bom demais Aê Daniel Feijão Aê Daniel Feijão Essa música aqui é a sua cara A chuva A chuva Amigo chuva de palmeira dos índios É nóis Como diz aquele ditado Melhor sozinho do que mal acompanhado Eu tô bem melhor assim Sem você Parabéns Leila Raíssa Beijo 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 A gente só paro quando eu te ex Aê Daniel Ficar solteiro é bom demais Bem, bem Eu tô melhor assim Você não me fez bem Se quer me encontrar Tô na balada No povo aqui já sabe Tá deuzinho na piraca Ficar solteiro é bom demais Bem Olha que eu tô melhor assim Você não me Eu não quero viver preso a você Aê Barreira Produção Ficar solteiro é bom demais Bem, bem Eu tô melhor assim Você não me fez bem Se quer me encontrar Tô na balada Eu não sou de ninguém Ficar solteiro é bom demais Bem, bem Olha que eu tô melhor Quero viver preso a você Melhor você tentar me esquecer também Ficar solteiro é bom demais Ficar solteiro é bom demais Vamos limpar tudo que é ruim da nossa vida agora Joga a mão pra cima e gira Quem me vê dançando assim Mão pra frente e gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente e gira Tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida O melhor forra do Brasil Tá vendo aí? Cansei de te avisar O mundo gira, palmas pra vós que o mundo tá Palmas pra vós que o mundo tá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, severo e suco Mas você ainda sobrevive minha mente Por isso comprei mão de chão e o detergente Pra detergente só você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente e gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida É aviões É aviões Tá vendo aí? Cansei de te avisar O mundo gira Palmas pra vós que o mundo tá Palmas pra vós que o mundo tá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo Você veio e sujou Mas você ainda sobrevive minha mente Por isso comprei Por isso comprei Alô, pássaro Deterge Pra detergente Quem me vê dançando assim Mão pra frente e gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente e gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente e gira, gira Eu tô limpando você Quem me vê mal Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado, deixa de contar Eu não sei nem minha, meus amigos na balada Eu tô amando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não Melhor mexer com o pigado do que com o caldo E meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Para beber Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Para beber Que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Para beber Que eu tô solteiro de novo E meus amigos, voltei Tava ficando Para beber Eu tô solteiro de novo Comecei a namorar Só pra tentar me consertar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado, deixa de contar Eu não sei nem minha, meus amigos na balada Eu tô amando sorvete e o aquifruta na cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É que não Miguel Mexer com o pigado do que com o caldo São para sandrão Olha, sandrão Eu voltei Eu tava ficando doido Para beber Comigo Meus amigos, voltei Willy, Jesus Eu disse Para beber Cairo E meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Para beber Que eu tô solteiro de novo E meus amigos vão ter Para beber que eu tô solteiro de novo Meu patrão Paulino Júnior, que é meu bebê A partir de agora, turma boa do WR Alô, meu cumpadre Tubarão E escancar esse paredão Porque gravando tudo, E.T.N. gravações Meu parceiro Diego C.D. Adrian C.D. E ele, Nixon Evidência em porte A turma que veste os artistas Escancar esse paredão Porque com vocês tem ele Jonas, Jonas, Jonas Jonas, 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 Jonas Jonas esticado Avivado E os plepa tirando onda 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 Quem tá feliz levanta a mão e dá um gritão E os play vai tirando onda As gatinhas tudo louco E os play vai tirando onda Tomando corona As gatinhas tudo louco Só nas calpites Os play vai tirando onda Tomando corona As gatinhas tudo louco Tomando os calpites Os play vai tirando onda E as gatinhas tudo louco Quem tá feliz aí, dois riachos Quem tá feliz dá um gritão pra mim Cheguei, hein? Cheguei, gente Segundo! Avisa pra galera que eu já comei Acabei de chegar depois das seis Levo louco E nada de domingo Tá lotado de gelada Eu já mandei limpo para a piscina Leão, parede Você que tá na pressão Solta a voz Cheguei, cheguei, cheguei Tomando os play vai tirando onda Tomando os calpites Aí nesse play vai tirando onda Tomando corona As gatinhas E esse play vai tirando onda Tomando corona Já é pra cima A pessoa é pra cima Avisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Viver o louco Viver o louco Mas eu tô largado E esse play vai tirando onda Tomando corona Tomando corona Razão ou emoção Qual o meu coração Vai ter que escolher Totalmente sem noção Eu digo que não E ele insiste em querer Conflito comigo mesmo Tentando arrancar do peito Esse amor É mais forte que eu Como tatuagem no meu peito É mais forte que eu já comecei Joga na pegada Diferente do barrigo Vai Razão ou emoção Tá o meu coração Vai ter que escolher Totalmente sem noção Eu digo que não E ele insiste em querer Conflito comigo mesmo Tentando arrancar do peito Esse amor É mais forte que eu Como tatuagem no meu peito Ficou Mas o que posso fazer Se não consigo te tirar da cabeça Eu tento te esquecer Mas o meu coração me pede Não esqueça Mas o que posso fazer Se não consigo me tirar da cabeça Eu tento te esquecer Mas o meu coração me pede Não esqueça É mais forte que eu É mais forte que eu Como tatuagem no meu peito Ficou Mas o que posso fazer Mas o que posso fazer Se não consigo me tirar da cabeça Eu tento te esquecer Mas o meu coração me pede Não esqueça Mas o que posso fazer Se não consigo me tirar da cabeça Eu tento te esquecer Mas o meu coração me pede Não esqueça Se não consigo me tirar da cabeça Você vai ao círculo Desde o dia Na hora do café Cadê minha mulher Que os meus desejos de cor Sabia Eu tento em trabalhar Tá difícil Concentrar Fim de tarde É pior Ao se pôr do sol Ela me esperava Com um sorriso Estampado na cara Hoje o dia tá passando A saúde era apertando Eu sozinho nessa casa Assim as paredes Não fossem Assim o travesseiro Não contasse Todas as dores de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Despertador tocou Cadê o meu amor? Me dá o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor Sabia Eu tento em trabalhar Tá difícil Concentrar Fim de tarde É pior Ao se pôr do sol Ela me esperava Com um sorriso Estampado na cara Hoje o dia tá passando A saúde era apertando Sozinho nessa casa Assim as paredes Não lembrassem Assim esse espelho Não mostrasse Essas dores de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir E aí É um sonho Oi, tudo bem? Há quanto tempo Eu resolvi me te visitar No seu sonho Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Eu não posso te perder de novo Nem sonho Não posso te perder de novo Não posso te perder de novo Oi, tudo bem? Há quanto tempo Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar No seu sonho No seu sonho Será que te assustei? Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Nós estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Eu não posso te perder de novo Nem sonho Não posso te perder de novo Eu não posso te perder de novo Nem sonho Não me esqueceu, né? Tá vendo que não vai ser fácil me tirar da mente Quando existe amor Não existe amor, né? Não me esqueceu, né? Não me esqueceu, né? Confesso que às vezes eu paro e lembro da gente Fazendo amor Amor, 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 amor Sei que encontrou alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu, né? Não me esqueceu, né? Diz a verdade Que o seu coração É meu Só meu Não me esqueceu, né? Sente saudade Se a culpa desce Que a culpa desce é solidão Que o seu coração É meu É meu É meu Só meu Não me esqueceu, né? Sente saudade É meu Que a culpa desce Que a culpa desce Para o galeguim Ele aqui, Mário Não me esqueceu, né? Não me esqueceu, né? Diz a verdade Que o seu coração É meu Só meu Não me esqueceu, né? Sente saudade Que a culpa desce A solidão É meu Não me esquecer, né, diz a verdade Só eu, não me esquecer, né, sinto saudade E a culpa dessa solidão, sou eu Meu amigo Enio da 96 abraçando o avião Sei que encontro alguém pra superar Mas só bem sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Meus olhos podem dizer, não me esquecer Eu sou eu Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso só tá nisso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso só tá nisso aí E quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o céu começou agora Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o céu começou agora Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso só tá nisso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso só tá nisso aí E quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o céu começou agora Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim Eu sou de hoje rir Quem sorria hoje rir Eu sou de hoje rir Eu sou de hoje rir Olha aqui pra minha cara, Caroline E diz se eu não tenho um cara daquele 1% mais safado do Brasil Chega lá em cima, Maragão Eu abro a porta e puxo A luz de velas pra ela Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi Eu lembro que outro dia eu conheci o meu amor Eu não sei o que é saudável, eu tenho um dia de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Esse é meu devo Mão pra cima quem tem energia positiva pra dividir com gente aqui Galera aí do fundão, eu tô falando com vocês também, hein? Lá no final, hein? Cês me ouvem aí? Quem tem energia positiva pra dividir com o safadão? Põe as duas mãos pra cima Cata comigo, meu povo! Cata comigo! Vai! Tô namorando Tô namorando E 99% anjo, perfeito Mas aquele 1%... É vagabundo E pra ficar mais bonita ainda Levanta a mão e diz Vai, safadão, vai Vai, vai Meu patrão, Paulino Júnior Leodiana, Leodiana Fernandes, beijo Eu abro a porta e puxo uma cadeira no chão Quando se deram o sol, eu vou ensinar Eu mando flor e chocolate, esse cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Valeu, Roniê, um abraço, Roniê Na praia deu saudade do seu beijo Trato todas iguais, esse é meu Tô namorando Mas aquele um porcento é vagabundo Você tá vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando Você tá vagabundo, safado e elas gostam Só um porcento Você tá vagabundo, safado e elas gostam Joga mal isso e me diz Amiga Amiga Se for a Eu falei que ela gosta muito de viagem Pode cá, tequila e breja Mas sempre quando chamam amiga Escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer comecinha Que o coração dessa mina balança Mas se vê que não é culpa dela Se o dedo dela não puxa a aliança Mas é fácil de ver que sozinha Pela rola com piscina Que o coração dessa mina balança Enquanto a mulher é uma morena E fazer ela de namorar Isso todo mundo quer Manda Cadê o Dete? Cadê o Dete? Meu dia é amiga Parceira Só se for a vida sou eu Amiga Parceira Só se for a vida sou eu Amiga Vai meu preto, vai meu preto Amiga 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 O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Ela me liguei pra acabar com eu sofrer Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém Doite e dia vai e vem e esqueceu não E já virou, quem tá tomando uma com o avião Levante o copo e solta a voz aí Eu me acabo Eu me acabo de beber Quando um mensageiro não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Ela me liguei pra acabar com eu sofrer Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém Doite e dia vai e vem e esqueceu não O meu orgulho é menor Olha o Jacinto Olha o Jacinto Olha o Jacinto Se ela virou rotina Eu me acabo de beber Eu me acabo de beber Quando um mensageiro não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber Meu Deus do céu Paguei o loqueta e o loqueta Meu irmão Martinho da Mitsubishi Veículo nacional e nacional É Volkswagen, nacional e Volkswagen É Volkswagen, nacional Tá explicado? Já são duas horas da manhã No meu celular já está marcando E o meu pensamento vai em ti E eu aqui pela rua perambulando Já te mandei mensagens no meu celular Você visualiza, olha e nem responde Onde será que você anda agora? Precisa de um calvete Eu vou enlouquecer Eu vou tentar me libertar Nem que seja na mesa de bar Ou em um boteco pra me distrair Mas não vou deixar você me destruir Troquei a rede social pela mesa de bar Rasguei meu sentimento e não vou mais chorar Porque decepção não mata mais em cima A bebeia supera e dá volta por cima Nem que eu deite a cabeça de tanta cerveja Nem que eu pare de beber só na próxima sexta Lembrar que o nosso plano era ficarmos bem Mesmo que é só unidos Sofrendo também, também É aviões Já te mandei mensagens no meu celular Você visualiza, olha e nem responde Onde será que você anda agora? Preciso de palma, onde eu vou enlouquecer Eu vou tentar me libertar Nem que seja na mesa de bar Ou em um boteco pra me distrair Mas não vou deixar você me destruir Troquei a rede social pela mesa de bar Rasguei meu sentimento e não vou mais chorar Porque decepção não mata mais em cima A bebeia supera e dá volta por cima Nem que eu deite a cabeça de tanta cerveja Nem que eu pare de beber só na próxima sexta Lembrar que o nosso plano era ficarmos bem Mesmo que é só um litro Sofrendo também, também Que tá em Mitzubin, chama Martini Um beijo Leve meu carinho a copinha Reaviense em Caicó É diferente Amamarcão do Sal Clériston Pontes Pense na figura Robertinho, rei do iPhone, tá aqui Sucesso das minhas queridas Bayara e Maraíza Anioli doce Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu pensei que só estava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse de afeto antes No mundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse de afeto antes No mundo sempre fomos bons amantes Amantes, amantes No mundo sempre fomos bons amantes Vai você, bainho Eita, vião, véi, malvado Aqui em Caicô Só mais de oração É o livro Leandro da World Blip É mais uma empresa do grupo World Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem Sempre feijando Eu sei que só estava limitando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse de afeto antes No mundo sempre fomos bons amantes No mundo sempre fomos bons amantes Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse de afeto antes No mundo sempre fomos bons amantes E aí, e aí, e aí, e aí, e aí É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Vai papai O melhor porra do Brasil Solange, a ótica te diz Lugar de gente feliz Jorge Luiz, força pro Tobecar, Auto Center Canindé e Fortaleza As vezes acho que devia te dizer Mais vezes Que te amo Que te quero Mais que qualquer coisa Por essa noite Vem morar aqui Aqui Vem Tem gente que chega E que muda os planos da gente Faz a nossa vida Caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida Nada se leva E no fundo Todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa rimar Já manda esse manjerrinho É o manjerrinho do Brasil Meu amigo de Lucila Supermercado GG E Caminhão Nervosinho O Nilson Móveis Caraca e Fortaleza As vezes acho que devia te dizer Te amo e te quero Mas que qualquer coisa Por essa noite Vem morar aqui Vem gente que chega E que muda os planos da gente Faz a nossa vida Caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Vagela, Goiela, Natal E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Com amor Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa rimar O nosso santo rei da Gela O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa animar Querem só gravações, tá gravando tudo Aviões do forró.com.br Diamantes, lingerie, nossa flortins Clube do agaçou Tão dizendo por aí que chefe é chefe, né pai? Eu não sou chefe, eu sou padrão Sou não, eu sou padrão Bora todos os pegadões Chaca, 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 chaca Daqui a pouquinho tem aviões de limoeiro Por favor, quem vai, levanta os braços aí Vai, vai, vai Vai, comentou com as suas amigas Que Xandinha morre mais Comentou pra suas amigas que ele é gostosinho demais É bom demais, é bom demais Quando me vê passando a menina vem tudo atrás Elas gritam... Quando me vê passando a menina vem tudo atrás Quando me vê passando, vem, 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 vem Vai, comentou com as suas amigas que Xandinha é bom demais É bom demais, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é, bom Olha quando me vê passando, é menina, vento Quando me vê passando, ela me vê passando Elas gritam, ai, ui, elas gritam, ui, ai Quando swing, dança e amostra E o clube do bagaço é, 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 é bom demais Ele é chefe, é pai, ele é chefe, é pai Quando me vê passando, é menina, vento Lérias com pontes, ai, ai, cara desse On пот�u as amiguinhas, FM, é bom demais Chefe, chefe, pai, carlinho, chefe, pai 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 Que uma canção me lembra, troca de CD, não ouça mais Se o perfume te recorda, troque de marca Já que me trocou por um outro alguém Substituir é o que te convém Mas que eu do coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração, coração, me deixa louca de jata Eu quero ver então, se vai querer trocar de coração É avião Se em algum lugar me lembrar, troque de nota, não pode assinar Se o filme me recorda, troque o canal, é só desligar Já que me trocou por um outro alguém Substituir é o que te convém Mas que o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração, coração, coração Que alegria desde que o anda não, né? Louca de saudade, o coração Vai me enxergar Te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração não pode desejar Te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai querer trocar de avião Mais alto agora, por favor vá Quase gritando agora, sai do seu vai Sai do meio que é o Marminho Meu carro virou até Vou dormir no banco de couro do banco de vaga A janela é o teto solar Vamos beber Olha aqui, vamos beber Vamos beber Se embora meu amigo, desce aí até o chão Olha que é 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 chão Vai, vai, vai Bora de jeito Fora que é chão Olha que é chão Eu e Abel a dupla do sucesso Vai É PNCD Pode soltar agora, vai Homem no sapato, visão na corrente Vai Seu carro virou até Dormindo banco de couro Olha que é chão Olha que é chão Olha que é chão 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 Tá demais, hein, meu peixão Chimindo um bode Chimindo um bode Oh, Caicó diferente Oh, Caicó diferente Oh, Agnes Isso é Caricó Isso é Cancó Isso é Caricó Bora, Caicó Bora, Caicó Isso é Caricó Isso é Caricó Isso é Caricó, tá bom? Amém.